Em seu tempo Faz tão lindas coisas Em seu próprio tempo A Deus minha vida eu entrego Cada música que eu canto Coisas lindas pra você Em seu tempo Coisas lindas pra você Em seu tempo Com seu jeito de ser Com seu jeito de ser Faz as coisas tão lindas Com seu jeito de ser 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 Em seu tempo Em seu tempo Faz tão lindas coisas Em seu próprio tempo Adeus, minha vida Eu entrego Cada música que eu canto Coisas lindas pra você Em seu tempo Coisas lindas pra você Em seu tempo Coisas lindas pra você Coisas lindas pra você Obrigado.